Música Música são cartas psicografadas Humanas são perguntas Todas as exatas são respostas Nada lhe protege as costas Muito menos facas Nunca te negaram água Sempre ofereceram drogas Quando eu falei da prata Eu quis falar pra um idiota Das coisas que o rap paga Que a vovó é uma falda, compra Toda vez que você chora Rap é só pra quem aguenta Você só quer se divertir Então pega sua mesada e compra uma bola Tem uma pá que sai do grito Vem ver onde eu tô morando De manhã uma tia preta Passeia com um bebê branco De onde eu vim a tia veio E só ela me dá bom dia Aqui no prédio eu sou o único de dia A noite teu porteiro Sou artista boemia Me faz acordar medir Play Martim da Vila Zitmi Sou uma analogia É uma letra que se cria E é menos importante que a caligrafia Sarcasmo é minha doença É minha arma contra a tirania Chamos tira Toda essa ira agora é poesia Lembra que eu dizia Antes de tudo que eu seria Você ria Isso não é pra homens fracos Eu nem te carico Alguns de nós achados Alguns de nós perdidos E a chave do mistério São enigmas em ritos Alguns de nós achados Alguns de nós vendidos E a chave do mistério São metáforas É desleão Competição Eu sou o brau Vou ser o bênis Eu rap arroz com feijão O meu Lasanha com pênis Mas já passei da fase De querer provar O tamanho do meu pênis Pimentinha na favela Não é Dennis Então seja e menis Respeita o pai Que o inimigo cai E o inimigo gosta de dar high Eu sou da Lai Lama Fica com a fama Eu quero grana Mas não é por chana Quero dinheiro Entra pra história E quero grana Em Guns and Roses Prefiro as armas Coz as rosas Linda o fraco goza E não sabe como tu gozas É muito hit Pouco filme Pique Hitchcock Se eu sou Zagalo Corte sua orelha Como Van Gogh Seja Basquia E não de Caprio Aprenda a ler Lendo Bell Hooks Não lendo cardápio Trafica e drogas Rouba e bancos Não seja um larápio Eu quis dizer Da vinte europeus Sou iguais Leonardo de Caprio E encontrei hoje A resposta pra barbara E garotos de Hot Wheels Só garotas brincam de Barbie Os garoto quer ser ladrão Cresce Virar polícia Nem mudou a profissão Só o que pedem Que eu ser vista E eu demorei anos Pra escrever isso aqui Mas foi Tudo num dia Que eu escrevi isso aqui E eu demorei anos Pra entender isso aqui Mas se o Freud Rimar primeiro Cês não vai ouvir Só que eles tentaram Me matar E não foi só uma vez Vocês tentaram Me apagar E eu apaguei Vocês Quiseram me cansar E eu me cansei Doces Não ganharam Uma de mim Freguês Cês são freguês Meu povo sofre Que o estado caia Em uma piscina de sangue Quem foge da raia Meu povo sangra Que o estado caia Um tsunami Vem aí Vamos morrer na praia Alguns de nós matados Alguns de nós morridos Policiais safados Assassinam meus amigos Alguns de nós chapados Alguns de nós perdidos Muitos de nós calados Os que falam Soam bandidos Dos Que o estado caia Que o estado caia É assim Um abraço Que o estado caia E num